Dois estabelecimentos comerciais foram autuados ontem no Calçadão pela CMTU por despejo irregular de lixo. As informações com Luciane Miyazaki. Uma agência bancária e uma farmácia foram autuados e podem ser multados de 60 reais a 3 mil reais por descarte irregular de lixo. Quem explica pra gente é a Cíntia Vioto, que é agente da CMTU. O que vocês flagraram lá no Calçadão? Nós flagramos a descarte irregular e utilização de uma lixeira que se encontra no Calçadão, onde grandes geradores estavam depositando material inadequadamente. Esse material não estava separado, havia também bastante resíduo misturado e também madeira e tecidos. Então, nós conseguimos identificar as instituições que estavam colocando esse material lá e aí, a partir disso, fazer a autuação. Você estava me falando também que tem uma questão de horário que é preciso respeitar? Sim. As instituições, os comércios que se encontram ali na área central, eles devem respeitar o horário das 18 horas para depois colocar o seu material para ser coletado pela coleta do lixo domiciliar e pelas cooperativas de materiais recicláveis. O que não está acontecendo e as queixas têm sido constantes e através desse monitoramento a gente conseguiu identificar essas duas instituições. Tem também quantidade? A quantidade era bastante grande, deu-se para perceber que são grandes geradores e isso deve ser bastante preocupante porque eles devem apresentar um plano de gerenciamento de resíduos, porque nesse caso não é obrigação do município estar fazendo a coleta. Eles devem estar providenciando uma empresa que esteja fazendo a coleta do material deles. Ou seja, fica também o alerta para outras empresas? Sim. A CMTU está observando esse tipo de comportamento porque as lixeiras que estão ali, elas estão para os transluentes que estão utilizando o calçadão. A nossa campanha é lixo no chão, não. Então as lixeiras foram colocadas para que as pessoas utilizem de forma adequada, não jogando o lixo no chão e também para a população que produz uma quantidade de lixo menor. Mas o que está ocorrendo é que os grandes geradores ou a população que não está bem orientada está utilizando inadequadamente essas lixeiras. Fiscalização então tem, né? A fiscalização tem, ela está ocorrendo e nós estamos orientando, mas também estamos fiscalizando.